Fala galera, Danilo aqui, canal Apoio de Car. Gente, a mudança no projeto de lei que aconteceu, né, essa semana aí foi definitiva, teve algumas mudanças, tá, que aconteceram, alguns parágrafos lá foram vetados, não vão existir mais, tá ok? E ao mesmo tempo ela já passou ali, já foi pro Diário Oficial da União, então meio que já entrou na legislação, né, já tá valendo, e é isso que eu vou explicar pra vocês nesse vídeo. Também vou dar um recado, aproveitar pra falar da reunião do CONFAS, né, que aconteceu a respeito, o CONFAS, pra quem não sabe, ele toma conta lá a respeito do teto, do SMS, pra PCD e muitas outras coisas, né? Então eu vou falar pra vocês também. Quem tá chegando agora e não acompanhou sobre o projeto de lei da isenção do IPVA aqui em São Paulo pra pessoa com deficiência, vou deixar um link aqui em cima, clica lá, assiste um vídeo que eu fiz falando sobre, pra você entender. Se você já assistiu, beleza, continua acompanhando aqui pra você saber do que que tá acontecendo, tá? Basicamente, o que que foi definido? No projeto de lei, né, todas aquelas informações que eu falei, algumas não vão existir mais, como por exemplo, o caso lá da pessoa que não é condutora indicar até três pessoas habilitadas pra dirigir o carro pra ela, por exemplo, uma criança, né, um deficiente mental, pode indicar essas três pessoas, mas não obrigatoriamente elas precisam morar no mesmo endereço, né, no projeto de lei inicial tava falando que tinha que morar no mesmo endereço, agora passou, né, sem essa informação. Então, pode indicar uma pessoa que mora ali numa casa vizinha, ou outro lugar, né, ou outro parente, e beleza, tá? A CNH dele lá, o cadastro dele vai valer normal, não precisa ser do mesmo teto, tá certo? A outra coisa também que não vai existir mais, era aquela frase que falava de identificação, uma identificação falando que o veículo tem que ser pra transporte exclusivo do deficiente. Algumas pessoas até acharam que ia ser um adesivo, né, até eu achei que ia ser um adesivo, alguma coisa, no documento, não sei. Beleza, isso aí não vai passar também, isso aí foi vetado, não vai haver necessidade disso daí, beleza? Então, basicamente, essas duas coisas foram retiradas, o restante continua normal, inclusive a vistoria anual do Detran, que vai ter que acontecer. Pelo que eu tava lendo, eu vou deixar uns links aqui pra vocês se aprofundarem, tem lá um parágrafo que fala que quem já tem a isenção do IPVA vai ter que fazer essa renovação, uma manutenção aí, pra poder, como se fosse um recadastramento junto com a Secretaria da Fazenda pra continuar tendo o IPVA, tá? Então, pelo que eu tô pesquisando, é muita coisa, né, gente, é muito parágrafo, muito detalhezinho, então eu tava lendo essa informação. E um outro detalhe também, que eu acho que esse é muito importante, foi lá a questão do carro adaptado e customizado. Eu pesquisei em vários lugares, em várias fontes, achei muitos sites grandes, assim, falando que o carro com câmbio automático, eu acho que a palavra não é adaptado, né, não necessariamente seria adaptado, seria talvez ali um carro que ele vem com uma solução pro problema do deficiente. Porque, por exemplo, uma pessoa que lá não tem a perna esquerda, né, ela não precisa de adaptação no carro, mas ela precisa de câmbio automático. Então o câmbio, ele vem como um resolvedor do problema, vem como solução do problema, e não necessariamente como uma adaptação à parte, né, é considerado uma adaptação de fábrica, né, por conta disso daí. Mas não é uma adaptação que a pessoa tem que tirar dinheiro do bolso pra adaptar. Então, eu não consegui encontrar isso em site de receita federal, em nenhum site de algum órgão competente assim, pra descobrir se o câmbio automático é considerado uma adaptação ou não, né. Eu realmente não consegui, quem tiver algum lugar aí e quiser deixar, eu acho difícil, tá. E ao mesmo tempo, eu também não consegui encontrar que o câmbio automático, ele não é considerado uma adaptação, né. Então olha que estranho. Eu, sendo muito sincero, acredito que o câmbio automático, pelo fato dele não gerar um custo pra pessoa que vai comprar, mas ao mesmo tempo ele resolver o problema dela conseguir dirigir, não deve fazer parte desse projeto de lei, tá. Então talvez seja essa uma das mudanças aí também que aconteceram, né, que não tinha antes. Então vamos esperar sair tudo certinho, né, sai lá as portarias certinho, informando que pode, que não pode, se tiver mais alguma alteração, pra gente confirmar se pode automático ou não pode, beleza. Eu particularmente achei assim, é um pouco complicado, né, porque se você for parar pra analisar no sentido financeiro, no sentido dinheiro, financeiro, a pessoa que ela compra um carro e ela não precisa adaptar porque o câmbio automático resolve, ok, ela não tá tendo um custo a mais. A pessoa que precisa adaptar, por exemplo, ela não tem a perna direita, ela vai ter que gastar dinheiro adaptando. Aí você fala, pô, então essa pessoa que vai gastar dinheiro, eu vou fornecer a isenção do IPVA pra ela. Nesse sentido, né, de ver que ela tá tirando dinheiro do bolso, eu acho que faz total, tem total, né, total ali, sentido mesmo, né, a pessoa que tá tirando dinheiro, vou ajudar, quem não tá tirando, não vou ajudar. Mas, ao mesmo tempo que você só olha pra grana, parece que tá havendo uma exclusão do lado mais humano da coisa, né, porque a pessoa que não tem a perna esquerda e não precisa adaptar, não muda o fato dela ser PCD, não muda o fato dela não continuar tendo uma perna, né, imagina você chegar pra ela e falar, olha, você prefere a perna de volta ou você prefere pagar imposto? Acho que com certeza ela ia querer a perna de volta, né. Então, a sensação que eu estou tendo é, esse projeto, nessa parte, neste parágrafo, ele só tá olhando pra grana, ele não tá olhando pro lado mais humano da coisa. Então, isso me deixou, talvez, um pouco mais triste em relação, né, a ver que só tá tendo uma preocupação de um lado. Eu espero que, lógico, né, isso possa ser revisto aí, reavaliado, modificado daqui pra frente, né, quando entrarem aí outros políticos, não sei, porque, realmente, né, a pessoa que é PCD, mas só por ela não precisar tirar uma grana do bolso, pô, ela vai ter que pagar o IPVA, né, talvez poderia ser resolvido de uma outra maneira, que não fosse essa, né, porque a pessoa vai continuar sendo deficiente, não tem jeito, não tem volta mais, tá bom? Então, é... Isso aí, basicamente, é o que tá acontecendo. Agora, vamos, vamos esperar o Detran se pronunciar pra essa questão de vistoria anual, tá? Novidades aí eu vou trazendo pra vocês, por enquanto, é isso, tá ok? E a reunião lá do CONFAS, ela aconteceu dia 14, mas existe uma informação lá que falou o seguinte, o convênio do SMS, né, que mexe aí com o teto, né, o teto de 70 mil pra carros, pra PCD, ele vence no dia 31 deste ano. Então, o que o CONFAS fez? Eles não discutiram este assunto na reunião, eles vão colocar lá pra ser discutido em dezembro, não sei exatamente o dia, tá, mas vai ser discutido no mês de dezembro, e aí sim eles vão dar uma resposta, pra ver se aumenta, se não aumenta, vamos ver como que vai ficar, tá? Mas o que eu digo pra vocês é, quem precisa fazer isenção do IPVA, quem precisa solicitar a isenção, ainda dá pra fazer online pelo sistema Civei, tá? Como a gente tá chegando no final de ano, quem tem carro usado e precisar fazer, tem até o último dia útil deste ano pra poder pedir, se não paga IPVA do ano que vem. E quem tá comprando carro zero, tá chegando aí, tem 30 dias corridos, depois da emissão da nota fiscal, pra poder pedir a isenção também. Se passar esses 30 dias, você vai pagar o IPVA do ano que vem. Então corre, tá? Não perde tempo, já pede lá no sistema da Secretaria da Fazenda. Beleza? É basicamente isso, tá? Deixarei links aqui na descrição do vídeo pra vocês lerem mais a respeito do assunto, mas de uma maneira geral, é isso que tá acontecendo, já é praticamente lei, então eu aconselho vocês a realmente se aprofundarem mais se vocês quiserem. ou continuo acompanhando os vídeos aqui. Beleza? Um abraço.